Fala galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal E aqui mais uma vez com a vida de Birubiru Birubiru é um cara simpático, bonito, de cabelo laranja, ok? Muito formoso, está aqui com seu pequeno ataque, 117k E hoje a gente vai estar fazendo uma coisa que já devia ter feito, mostrado para vocês Só que eu ainda não tinha feito Vamos lá, primeiro vamos usar algumas contribuições Contribuição, contribuição, contribuição Aí usa a contribuição, deixa eu ver quanto que o Birubiru está de contribuição Birubiru, Birubiru, aqui Birubiru, já tem mais que o suficiente Bom, hoje a gente vai estar fazendo o item de mão, pata de Cerberus, ok? A gente vai precisar de algumas coisinhas Primeiro de tudo vocês precisam de fragmentos de Misty Wave Vamos em síntese, clica aqui, desce Coração do Éden e faz o coração do Éden Não tem dinheiro Brincadeira, tem sim Bolsa de ouro Pronto Vamos aqui, blindão Bem sucedida Então agora nós temos aqui o nosso coração do Éden Próximo item que a gente precisa Vocês vão vir aqui em loja Consumer Ponte, eu estou com 42 mil aqui Vou estar gastando aqui 8 mil E pego aqui o Emboni and Ivory Não sei a pronúncia correta Vocês vão vir aqui Vocês vão precisar de 8 poderes da pata de Cerberus Então vamos lá então Vamos lá na Scarpa do Campeão Para isso vocês precisam ter Guild, tá? E contribuição, óbvio Vamos lá, clica aqui no Jesus Scarpa do Campeão, primeira opção Vamos abrir o mapa e vamos lá para cima E vai lá, bonitão Pegou o seu carrinho Nessa rua aqui, sem trânsito Vum, 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 vum Chegamos aqui na Cocota Que está em cima da lua Tesouro E vamos comprar aqui patas de Cerberus Precisamos de 8 Então vamos comprar 8 Feito isso Voltamos aqui no síntese Coração do Éden Está aqui a nossa pata para fazer Ela tem 100% de chance E gasta 80G Pum Pronto, pata de Cerberus Ok? Bonitona aqui Vamos equipar Ver como que nosso Birubiru fica Olha o Birubiru, rapaz Bonitão agora Voltando só alguns espaços Para ser completados Ok? Patas de Cerberus Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi bem curtinho Mas era uma coisa que eu precisava Fazer Não esqueça de se inscrever no canal Não esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que Chegando a 400 inscritos Vai ter sorteio de 1000D Na junção do S1 Do Asa de Cristal 2 Ok? Valeu, galerinha Partiu Fui